Olá você que me acompanha nas redes sociais, ainda há pouco eu vi o desabafo do governador em exercício Felipe Camarão falando mal de mim, dizendo que eu tenho um distúrbio psiquiátrico, menosprezando a minha cidade só porque é pequena Um lado de São Pedro dos Crentes, uma grande cidade por sinal, tal de Laézio parece Mas é Maranhense e o governador, a cidadezinha que deu o maior salto na educação na história do estado do Maranhão Nós passamos da posição 113 do IBEB na minha gestão, governador em exercício, para número 2 em todo o estado do Maranhão Lembra? Pois é, eu posso falar em educação, governador Agora eu acho que quem tem um problema cognitivo é o senhor Sabe o que vai ser o maior problema, governador? O senhor não se assume Governador, em exercício, Felipe Camarão, sai do armário, cara, fica mais bonito para ti No maio, se você não lembra do segundo colocado nas últimas eleições, não esquece não, cara, Laézio Bonfim Não esquece desse nome, um dia tu vai ver ele governador do estado do Maranhão Um grande abraço, Felipe Camarão Um grande abraço, Felipe Camarão